Olá flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui. E hoje o nosso vídeo, o nosso tema é sobre o Dó Natural Grave. É isso aí, você já deve ter pulado da cadeira aí, né? Dó Grave, meu Deus, chegou a hora de fazer o Dó Grave, o que eu faço? Não consigo tocar. É aquele medo de fazer essa nota que a maioria dos flautistas tem. E eu vou te ajudar aqui a perder esse medo, a como fazer esse Dó Grave de uma forma muito mais eficaz e mais fácil. Primeira coisa que a gente precisa entender. O Dó Grave, ele é mais simples do que parece. Você deve estar pensando assim, Otávio, tá louco? Meu Deus do céu, o Dó Grave é o pavor dos flautistas. Não, ele pode ser muito mais simples do que parece. Por quê? Qual é o problema? O grande problema do Dó Grave, eu vou explicar aqui de uma forma simples pra você, é a primeira coisa é esse medo. O grande problema é ter medo do Dó Grave. Então quando você vai chegando perto da hora de fazer um Dó Grave, ou de tocar esse Dó Grave, ou próxima nota, ou quando você toca essa nota, a gente faz coisas erradas aqui na embocadura, principalmente, e no posicionamento dos dedos, que atrapalham demais, tá? Ó, vou falar de novo. A gente acaba fazendo coisas equivocadas, erradas aqui na embocadura, e também no posicionamento dos dedos, que atrapalham demais na hora de fazer esse Dó Grave. Aí, então, ele se torna muito difícil. É por isso que a minha missão aqui nesse vídeo é mostrar pra você que esse Dó Grave pode ser muito mais simples do que parece. Primeira coisa, muito importante, tá? O primeiro passo que você precisa, na verdade, conquistar, saber e conquistar, é começar a entender que você não tem que mudar uma embocadura pra fazer o Dó Grave. O Dó Grave faz parte de toda a região grave, tá? Com a mesma embocadura que você toca o Sol, o Lá, o Mi, você pode tocar o Dó, tá? E eu vou explicar pra você por quê. O que que acontece? Primeiro eu vou mostrar aqui pra você, e depois eu vou falar pra você como a gente pode corrigir isso. Olha só o que que eu vejo direto. Eu tô falando pra você porque eu fiz isso também por muito tempo, tá? É uma coisa normal, eu toquei por muito tempo assim. Eu vou descer uma escala aqui da região grave, e vou chegando no Dó pra você ver o que que acontece. Vê se não é isso que você faz. Aí aquele pavor, aquele desespero, o que que eu fiz? Quanto mais grave foi ficando as notas, eu mais apertei a embocadura, estiquei, tensionei, e quando eu fui fazer o Dó Grave, ele quase não saiu. Por quê? Porque eu tensionei demais a embocadura. E a gente faz isso sem perceber. Porque a gente acha, né, de uma forma meio que involuntária, sem perceber, que tocar o Dó Grave precisa fazer força. E fazer força está ligado a tensionar, apertar. Então, você faz isso de repente sem perceber, sem ter um propósito, sem pensar assim, Ah, Otávio, eu vou fazer o Dó Grave lá, então eu vou apertar, vou apertar a embocadura. Não! A gente faz isso sem perceber. E eu tô falando pra você que eu fiz isso por muito tempo, tá? Tô confessando e contando pra você. Tá aí dando aula de falta mais de 20 anos, é o que eu falo pros meus alunos sempre. O Dó Grave, ele não é diferente das outras notas, tá? Então eu vou mostrar pra você aqui, que eu posso chegar no Dó Grave, na embocadura do Dó Grave, sem precisar mudar a embocadura. Vamos lá. Olha a embocadura, eu vou fazer de novo. Eu não preciso fazer isso aqui, ó. Aí não sai. Então, esticar, tensionar, apertar a embocadura é o que te impede, na verdade, de fazer esse Dó Grave com mais eficácia, que esse Dó Grave saia com projeção, que ele realmente saia legal, com um som homogêneo, com esse som encorpado, consistente, que é o sonho da gente tocar esse Dó Grave, esse Dó com sonzão que a gente fala. Então, primeiro passo, não aperte, não estica a embocadura. É importante você estar com a embocadura relaxada, pra que você possa direcionar esse ar. Tá? Quem comanda o som na flauta é basicamente, especialmente na região grave, é o lábio superior. E se eu aperto, estico, tensiono, esse ar vai praticamente reto. Pra fora da flauta. E quando eu relaxo a embocadura, esse ar, ele é direcionado a partir do lábio superior. Tá? Como eu fiz aquela hora ali, vou tocar o Dó da região média pro Dó Grave de novo. Então, eu tô sempre com o lábio superior, a frente, focando, direcionando esse ar. É diferente de esticar e apertar, ó. Nem sai, porque eu perco todo esse ar, vai pra fora e eu perco esse direcionamento do ar. Então, primeiro passo, não estique, não aperte a embocadura. A extensão do grave, ela pode ir de Dó até o outro Dó, sem nenhum problema, se você mantém essa embocadura relaxada. E até no meu canal aqui do YouTube, tem um vídeo muito legal, que é onde eu dou umas dicas também pra você tocar com uma embocadura mais relaxada. Eu acho que é a embocadura na flauta transversal esse vídeo. Assiste lá, que eu te passo algumas técnicas de como você melhorar essa região grave, fazer uma embocadura legal na região grave. Mas então, você já sabe agora que o nosso grande problema é esticar e apertar. Então, é importante manter a embocadura relaxada pra você ter o lábio superior, assim, comandando esse direcionamento do ar. E assiste esse vídeo que eu te falei, que é uma embocadura na flauta transversal, no meu canal do YouTube, que vai te ajudar muito, que eu passo lá alguns exercícios e falo muito de como você pode fazer essa embocadura mais relaxada. Legal! Segundo passo importante que eu falei que ia te falar aqui, que eu falei que ia te falar é boa, que eu te disse que ia te falar aqui nesse vídeo, é posição dos dedos. Isso também é essencial. Mas, nossa, Otávio, eu faço o dó e pronto, tá tudo certo. O que acontece é que a nota dó, esse último, onde a gente coloca o dedinho aqui, que é o dó sustenido com esse roletezinho do dó grave aqui, ele é um pouquinho difícil, ele é um pouquinho complicado, porque o que acontece? Quando a gente usa essas notas, a gente vai fechar, na verdade, essa chave aqui e essa chave aqui também. E se a gente não posicionar de forma adequada, que a gente consiga criar um pouquinho de peso a mais nesse dedinho, a gente não fecha o suficiente. Ou seja, se a gente pega muito leve com o dedinho aqui, a gente não veda toda essa chave aqui, tá? Porque ele é um mecanismo que você aperta aqui e aí o parafuso, todo o sistema vai vedar aqui. E se eu pego muito leve com o dedinho, então o que acontece? Ele não veda direito. Esse é um dos grandes problemas de posicionamento. Então um erro que você precisa evitar é deixar, olha só, o polegar da mão direita escorregar para o lado direito. Para o meu lado direito, o seu deve estar aparecendo o lado esquerdo aí. Então se ele escorrega para cá, eu tenho uma tendência da mão cair para o meu lado esquerdo aqui, que é o seu direito aí. E aí o dedinho fica muito suspenso e eu não consigo criar o peso necessário para que ele consiga vedar o dó sustenido com o roletezinho formando o dó. Então o que acontece? É importante estar com o posicionamento adequado do polegar e de todos os outros dedos para você conseguir criar esse peso aqui no dedinho. Então não esqueça, deixar o polegar correr para cá é um problema. Um outro problema é o posicionamento do pé, do pé da flauta. Se você deixa virado demais para dentro o pezinho, você vai ter que usar o que? A ponta do dedo. E quando você busca utilizar a ponta do dedo aqui, às vezes o dedo do ré fica sem estabilidade. Então é importante, eu gosto até de falar para os meus alunos, deixar no meio ou um pouquinho mais para fora até o parafuso com a ponta da chave aqui. Para que você possa ter essa estrutura aqui e não isso aqui para tocar. Utilizar a ponta do dedo aqui, que pode desestabilizar o dedo do ré. Então deixar ele no meio ou um pouquinho mais para frente para que você consiga esse posicionamento aqui. Certo? Isso é muito importante. Claro, o polegar ele vem um pouquinho mais para cá, mas o que você, ele não fica exatamente no indicador. Mas você precisa evitar é que ele escorregue demais para lá e a sua mão venha para o lado de cá. Certo? Uma dica é, olhe o posicionamento do dó no espelho para poder corrigir essas questões que eu falei na mão direita. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, dá um like e também se inscreve no canal porque tem muita coisa legal de flauta aqui para você. Beleza? É isso aí. Valeu e até mais. Obrigado. Obrigado.